E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Estamos aqui, no final do vídeo passado eu dei uma surra no Vutugo. Aqui é a capital do Vutugo. Aqui eu tenho outros inimigos em volta de mim. Porém é o seguinte, eu não quero entrar em guerra com o Shini agora. Mas os bárbaros não me dão escolha. Os bárbaros eles ficam entrando em guerra com a gente, né? Vamos ver se eu consigo dinheiro com o Império Han. Vamos negociar com eles aqui. Porque é o seguinte, eles têm pouca comida, eles são muito ricos em comida. Deixa eu ver, Gong Du. Gong Du é muito pobre. Porra, Gong Du, não tem como fazer... Não tem como fazer tratado com ele. Eu meio que tô fodido, deixa eu ver aqui. Ah, com o Shini dá, vamos lá. Shini, eu vou te oferecer comida, você fica quieto. Você fica na tua, beleza? Vou te dar quatro de comida aí. Você me dá dinheiro. Se você entrar em guerra comigo, o problema é seu. Eu quero destruir o Vutugo no próximo turno, galera. Ele é meu alvo. Talvez não no próximo turno, porque no próximo turno... Deixa eu ver aqui, ó. No próximo turno, eu vou chegar até aqui. E se eu usar Marsh? Ah, não vou chegar mesmo assim. Tá, vão ser dois turnos pra gente destruir o Vutugo de uma vez por todas. Vamos passar aqui e ver o que vai rolar, galera. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, se inscreve e... Vambora. Oxi! Olha, galera. Conspiração sinistra. Um de seus conselheiros chega até você com a ideia de que é preciso eliminar os poderosos de suas terras. A fim de assegurar o controle é ainda mais forte. Obviamente, isso pode perturbar vários dos seus senhores locais, que talvez venham a temer por suas próprias posições. Mas isso consolidaria seu poder e eu tornaria praticamente inatacável. Maluco. Executar os líderes locais, reprimir o conselheiro ou não agir. Cara, se eu executar os líderes, eu vou ganhar muita grana. Meu Deus do céu. Eu vou ter tensões na corte por 15 turnos. É, por 5 turnos. Olha. Executem todos. Maluco. Caralho. Esse cara aqui ficou puto. Esse aqui ficou... Pera aí. Má, os caras tão puto comigo. Má, 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 má. Os caras tão puto comigo. Eu preciso dar título. Esse aqui tá quase indo embora, esse aqui. Esse aqui tá quase indo embora. Ele é um guerreiro. Caçador. Tá. Eu não preciso de dois vanguardas. Eu não preciso de dois vanguardas no meu exército. Eu posso mandar esse cara aqui embora. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Deu... Deu uma merda aqui, né? Tipo... Tchau. Tchau. Vai embora, otário. Os restos... Os restos. Os demais. Esse aqui. Esse aqui com 15. Cara... Tarefa... Eu acho que eu posso deixar ele aqui. Sinceramente. Eu não tô afim de ficar dando título pra ninguém, não, cara. Deixa eu ver aqui. Chefe de registro. Isso aqui afeta pouco a minha grana. Orador. Vamos lá. Orador. E você... Você vai ser o... Eu não posso dar um cargo muito caro, não. Agente sênior. Pronto. Consegui resolver o problema da corte. Caramba, eu executei todo mundo, galera. Execute them all. Matei geral. Como eu sou cruel. Cruel. Bom. É aqui. Próximo turno a gente vai destruir o Vutugo. Vutugo tem uma guarnição bem poderosa aqui. Eu acho que o meu exército dá conta da guarnição dele. Porque a gente tem flecha de fogo. A gente vai poder queimar as construções deles, né? Eu... Não sei se eu faço um segundo exército aqui. Tá tudo bem por enquanto. Eu acho que eu posso dar upgrade nessa fazenda aqui. Pra ela ficar melhor. Ou... Guardar essa grana aqui. Que vai terminar aqui. Eu dou upgrade em outra construção desse território aqui. Posso dar upgrade na superintendência aqui. Que aumenta a renda de todas as fontes. Fazer uma secretaria de superintendência. Acho que é isso que eu vou fazer. Ou... Pera aí. Dar upgrade na mina de... No lago de sal. Que é renda de indústria. Renda de indústria é muito importante. Deixa eu ver aqui se tem tropas que eu posso... Recrutar que são boas aqui. Acho que não tem tropa decente aqui, né? Sei lá, mano. Milícia de G. Talvez dois. Ahn... Acho que não vale a... Eu vou recrutar, mas não vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. Não, nada de... Nada de acordo com você, gordão. Ok. Já posso atacar aqui meu inimigo. Passamos o turno. Ahn... Não dá pra dar upgrade onde eu quero. Aqui é muito... Aqui não dá. Precisa melhorar o povoado. Vamos dar upgrade no fazedor de... Armaduras. O que que a gente ganha de diferente aqui? Ahn... Do nível um pro dois não muda nada. Só muda a guarnição do lugar. Acho que eu vou dar upgrade em renda, né? A mina de sal é mais importante. Vamos lá, galera. Ok. Vitória pírrica. Ahn... Exigir rendição. Não funciona. Eu poderia matar eles de fome. Mas eu preciso... Eu prefiro lutar essa batalha manualmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Pega todo mundo. Já bota aqui. Cara, a gente vai invadir por aqui, galera. Vai ser por aqui que a gente vai invadir. O objetivo final é ali. Ih, não, 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 não. Por aqui é melhor. Por aqui é bem melhor. É bem melhor invadir por aqui. Só que eu vou pegar esses cavalos aqui. E eu vou vir pra esse lado aqui. Eu não sei se eu tenho flecha de fogo com todo mundo. Mas eu consigo queimar umas torres aqui. Eu vou primeiro queimar as torres daqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou meter aquele charge bolado, né? Aquele charge que a gente tá ligado como é que funciona. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá. Vocês flechita de fuego. Flechita de fuego, flechita de fuego, flechita de fuego. Pra queimar as toritas. Já desativa aqui o modo melee. E vambora, mano. Queima as torres. Queima as torres aqui. Vai dar tudo certo. Vem todo mundo pra cá, pra frente. Queimei as duas torres. Eu acho. Pronto. Já mete flecha de fogo aqui, doido. Dá pra duelar? Os... Os... É... Os namã fracos, né? Nível baixo. Eles não são fortes. Não é igual os outros generais das outras facções. Que no nível baixo eles conseguem dar uma surra na gente. Vamos queimar a torre dali. E vamos usar esses caras aqui pra vir pra cima. Esses cavaleiros aqui. Será que o meu general ganha essa batalha? Acho que ele ganha. Numa boa. Shield wall pra pegar o charge do inimigo aqui. Vem uns espadachinhos aqui na frente. Eu acho que... Já ataquei fogo em outra torre. Charge esses caras aqui. Eu vou entrar com o cavalo aqui. Daqui eu vou vir pra cá. Beleza. Vamos pegar os bodoqueiros deles. Taquei fogo nas duas torres ali. Vamos vir pra cá meter flechada. Vocês... Marchem juntos pra frente. Marcha devagarzinho. Ó, mano. Olha que bonito. Os caras com o arco e flecha na mão. Eu vou desativar o arco e flecha. Deixa... Deixa só a arma. Vai, não dá? Ai, foi. Desativou. Tava meio bugado ali a opção ali. Maluco. Os caras não tão saindo do combate, galera. Cavalaria ficou presa aqui. Eu vou mandar ele direto pra cá. Vou fazer da volta. Vou tomar a torre aqui. Opa. Não. Pega aqui. Não. 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 Essa batalha aqui na frente é nossa já. Vamos atacar o general deles. Move o Liu Yan e o pai dele pra cá. Os arqueiros estão tranquilos. Eu vou ficar atirando daquele lado ali. Vou ficar atirando ali. Vou acabar com todo mundo ali. Vamos lá, lanceiros. Batalhas noturnas são sempre mais bonitas, né? Esse cara aqui tem que morrer. Aqui os tiros de supressão estão fazendo efeito. Putz, eles têm cavalo? Ah, não. Esse aqui era meu. Minha milícia de cavalos não deu conta, não. Mas a gente parou o avanço deles. O duelo eterno aqui. Vamos matar esse inimigo aqui. Pai e filho, mata esse cara aqui. Vem pra cá. Nossa. Humilhação, maluco. O charge até que foi bom. Mas a gente tá prendendo os caras aqui com flechada de um lado e charge do outro. A gente derrotou o general inimigo, ele não caiu ainda. Uma hora ele cai. Ele não é tão forte. Ou o Liu Yan ou o pai dele vai matar o general. Mata aqui. No que a gente ganhar o duelo aqui, acho que a batalha acaba. Maluco, esse cara aqui, ele tem resistência. Ele não é tão forte, mas porra. É meio que o duelo é nosso, mas o cara não foge, tá ligado? Ae, venci o duelo, cara. Acabou a batalha nossa. E a gente não matou o cara aqui. Deixa fugir, vai. Deixa fugir, a gente captura ele. Ó, os arqueiros... Beleza, vitória. É nosso, galera. Caramba, cara. Finalizar. Acirrada. Ae. Foi uma boa batalha. A gente ganhou o duelo. Eu vou espoliar e ocupar, galera. Eu realmente preciso pra ganhar aspiração. Disputa na guarnição. Após a captura da vila, você tem de tomar uma decisão. O que fazer com os soldados capturados da antiga guarnição desse lugar? Olha. Senhor adorado, é a ordem pública aqui. Adversário temível, é menos moral. Guarnição inspirada. Vamos pegar a reposição. Pronto, persuadi. Ae, Vutugo foi destruído. Menos um chefe. Chefe. Menos um chefe bárbaro pra nos enfrentar. E o general pôr de nível. Legal. Vamos pegar a sabedoria do rio pra gente dar debuff nos inimigos. Cara, tenho 61 anos. Eu queria chegar no 61 com uma barba foda dessa daqui. E o sorriso do Liu Yan. Caralho, que foda. Mas até hoje, quem tem o melhor sorriso em toda hora é o Lubu, hein? Lubu é quem tem o melhor sorriso. Um negócio de pesca. Aqui é serraria, comida, mina de cobre. Cara, aqui é indústria. Como é que eu destruo? Eu vou ter que reparar pra poder destruir, né? Tá bom. Bom, batalha vencida. Provavelmente o Shinny vai nos atacar. Deixa eu ver se ele nos odeia. Todo mundo odeia a gente aqui, ó. É tudo neutro os bárbaros com a gente, né? Ah, a tribo Jiang e Yang, ela nos odeia mesmo. Eu tô dando comida pra uma das tribos. Deixa eu ver. Tuan. Esse Tuan, ele não me odeia. O Menhu tá bem aqui. Ó a merda, galera. Papai tá bem aqui, velho. Menhu tá bem aqui. Deixa eu ver se eu posso pegar algum bônus. Eu concluí já investimento em educação, que é um bônus. Eu queria pegar o bônus de economia. O que eu preciso? Fluxo de ouro. O que é o fluxo de ouro? Qual quest é essa? Eu já poderia fazer meu filho herdar a facção. A gente tá em 192. Talvez eu faça ele herdar em 195, galera. Ou não, né? Cara, herdar em 194 é melhor. Tem uma missão. Tem essa daqui, que eu tô quase completando, que é vencer três duelos. Eu acho que ruxar contra os Naman rápido vai me fazer vencer duelos. Estímulo econômico. Tem uma renda igual a 1500 por... Ah, mano. Isso é impossível. Será que eu não vou conseguir, não? Só que eu não vou conseguir nem ferrando. Eu vou ter que fazer outra coisa pra conseguir isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas que a gente pode ter. Não dá nem pra recrutar balistas e armas de cerco por enquanto, porque a gente não tem condições. Vamos segurar aqui um pouco. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Acelerar a construção dessas coisas. Não vai rolar. Próximo turno, a gente usa a grana aqui pra construir paradas aqui. Vambora. Puts, olha isso. Era tudo que eu queria. Beleza, já estamos em guerra com mais uma tribo. Nosso objetivo principal, que é entrar em guerra com todo mundo dos Naman. Não que seja o meu objetivo, tá? Eu estou só dando um exemplo. O que acontece com esse jogo aqui? Como a gente está com uma facção que é pró-império Han, a gente não pode ficar entrando em guerra com todos os inimigos que tem no mapa. Então é muito bom estar em guerra com os selvagens. É muito bom estar em guerra com eles. Porque desse jeito, eu não tomo penalidade por invadir terra. Eu não tomo penalidade por lutar. Isso é bom demais. Puts, eu vou ter que passar pela terra do cara aqui. Do Tuan. Mas eu acho que eu não tenho... Acesso militar. Não tem. Não tem como fazer acordo com esses caras. São selvagens. E se foda. Vou sair invadindo mesmo. Provavelmente ele vai querer me atacar, esse desgraçado. Aqui é mais um lugar pra mim, né? Esse lugar aqui. Toda essa fronteira aqui com os selvagens é um ótimo lugar pra eu ter como território. Deixa eu ver se eu vou precisar ficar mantendo essa parada aqui por mais tempo. Mais 20 de aspirar. Eu acho que eu já não preciso mais. Eu não preciso mais manter isso aqui. Salário de personagem é muito caro. Vamos pegar excedente militar no mercado. O que eu posso pegar aqui? Tempo de construção, vai. Desse jeito, a ordem pública volta ao normal no próximo turno. A gente não precisa mais pegar... Pegar esses pontos aqui. A gente já tá com 90 de aspiração. Daqui a pouco eu posso comprar muita coisa pro meu herdeiro. Caramba, mano. Jogar com esse daqui tem que pensar, mano. Jogar de Liu e Yan. Não tem como jogar de Liu e Yan de qualquer jeito, não. Eu saco o mé, né, galera? Eu penso, mas é... Saco o mé, né? Não é que eu sou burro, mas... Que isso? Todo mundo tá em guerra comigo? Bom, mais um declarou guerra contra mim. Ó, pressagem favorável. Mais moral. Então, é o seguinte, galera. Qual lugar eu devo ir primeiro aqui? Esse cara vai ter que atravessar o rio. Complicado, mano. Revolta iminente em Shu. Por quê? Ah, tá. É por causa da ordem pública que tava baixa. Mas eu já tirei. Vamos tirar isso aqui. Pronto. Agora a ordem pública volta ao normal. Eu esqueci de tirar aqui, ó. De... De... Tirar essa parada aqui que tava... Afetando a ordem pública. Mas agora tá tudo bem. Não vai ter guerra em Shu, não. É o seguinte, cara. Eu vou ter que rushar isso aqui. Eu vou ter que tomar... Jiang Yang no próximo turno. E rezar pra esse cara não tomar minha... Minha terra aqui. Será que eu deveria terminar a obra agora? Acho que nem guarnição... Não tem guarnição que aguente uma invasão desse cara aqui num turno só. Ele vai cruzar o rio e vai comer meu rabo. Será que eu consigo recrutar um exército aqui? 400. Porra, Lil Fan. Tu poderia ser um... Um cara que vai me ajudar, né? Hmm... 900, 300 de upkeep. Porra. Será que ele sozinho consegue fazer alguma coisa? Eu acho que ele não consegue fazer nada. Eu tô sem grana também. O inverno tá batendo aqui. Eu vou precisar concluir obra pra ganhar dinheiro. Vamos passar o turno. Não tem nem como fazer acordo. Os caras não tem o selvagem. Não tem diplomacia, cara. Ó, Lady Zhurong declarou guerra contra meu inimigo. Talvez... Com a Lady Zhurong puta com as tribos de... De Jiang Yang aqui... Eu terei vantagem contra eles. Vitória incontestável. Ah... Ok. Vamos delegar, então. É nosso. Ai, lãn boy. Gang, gang, gang. Tomamos aqui. É nosso. Vamos espoliar e ocupar, né? É terra de bárbaro. Caguei. Ahn... Aqui a gente pode espoliar à vontade. Que o... O... O imperador não fica puto com a gente. Vamos reparar aqui. Vale a pena. É o seguinte. Tem mais território de Jiang Yang aqui. Mas eu não vou atrás deles. Eu vou atrás do... Tuan. No próximo turno. Que aí... Olha só, mano. Eu vou conseguir unificar toda essa província aqui. E fazer uma barreira contra os bárbaros. Eu tava pegando perícia em quê aqui mesmo? Eu tava pegando a árvore de indústria e comércio, né? Contentamento pra sentinelas. Eu não tenho nenhum sentinela. Vamos pegar 20% de renda de comércio. GG. Renda de comércio. Foda. Fueda. E depois eu vou pegar misto. Aqui vai terminar as obras no próximo turno. Essa parada aqui tá evoluindo. Né? Eu tô pegando a aspiração. Mas o tempo de construção tá aumentando. Eu não tô nem aí. A gente consegue. Cadê a missão de... Aqui. Liderar. Falta liderar meu filho em mais um... Usar o meu filho pra liderar mais um exército. Cara, tem que ficar de olho na data. Que talvez eu bote ele pra herdar em 194. Não vai ter muito... Não vai ter muito o que fazer, não. O tempo tá passando, mano. Meu filho. Meu filho. O tempo tá passando, meu filho. Eu não tenho contra quem duelar. Tá foda. Não tá vindo duelista contra a gente. Vambora. Ok. Parece que eu upei. Meu poder cresce. Segundo Marquês. Vamos lá. Contentamento pra toda facção ao comandar. Vamos pegar. Acordo comercial não adianta. Porque não tem como fazer acordo com um bárbaro. Vamos pegar tarefa. Tarefa? Vamos deixar a tarefa do jeito que tá? Ou a gente pega administrador? Vamos pegar administrador. Pronto. Perfeito. Perfeito. A gente upor de nível aqui. Eu posso pôr pra administrar uma província um aliado meu. Posso pôr aqui como cargo de grande excelência um aliado meu também. Por enquanto vamos só botar as tarefas pra rolar. Acho que não tem tarefa pra colocar não. É, não tem tarefa pra colocar. Já foi. O que tinha que ir já foi. A ordem pública aqui não vai subir. Não tem população. Eu matei todo mundo, né? Pois é, mano. Eu matei muita gente. A ordem pública fez a população ir embora. E não tem crescimento de ordem pública. Aí é foda. Alistamento não vai diminuir população. Estalagem vai melhorar a comida. Tem que ter crescimento populacional aqui. Desenvolvimento de terras. Ih, o cara tá logo aqui, mano. Onde o cara tá? Vamos vir direto pra cá. O cara tá direto aqui, mano. Será que vai me atacar? Vamos vir direto... Vamos ruxar aqui, vai. Se ele me atacar, o que eu acho que ele não vai fazer. Ele vai vir direto aqui. A gente toma a cidade dele aqui. Meio que a IA tá fudida. Eu acho que eu posso... Deixa eu ver. Ele tem umas unidades aqui. Uma mulher aqui. Blá, blá, blá. Eu posso convocar um pequeno exército aqui. Essa guarnição não dá conta. Deixa eu pensar aqui. É uma guarniçãozinha que não dá conta. Mas eu posso convocar um pequeno exército aqui, ó. Mesmo não dando conta. Deixar esse cara aqui sozinho. Só pra ele peitar o cara. Enquanto o cara tá vindo. Ele peita o cara. A gente vê o que que dá. Deixa eu ver aqui na corte. Se o salário de alguém sobe. Vai subir pra 250. Eu quero muito... Melhorar a renda de todas as fontes em alguma região. Acho que o Liudan é melhor. Aqui é melhor. Na capital. Putz. Fudeu. Vamos melhorar aqui a alíquota. Pronto. Não vai ter revolta, né? Não vai ter revolta. Eu vou deixar assim um tempo. Um tempinho. Daqui a pouco a gente resolve esse problema. Ou eu mando embora um espadachim aqui. Eu vou deixar desse jeito. Que aí a gente invade e vê o que que faz aqui. Vamos passar. Ah lá, mano. O Menhu se confederou com o cara. A Lady Zuron declarou guerra. Encorajamento e reprimendas. Pelo visto, seu herdeiro precisa de encorajamento. Ou talvez de uma orientação mais rigorosa. Afim de garantir que ele se torne o melhor candidato possível para assumir o manto de governante depois que você se for. Ah, mano. Encorajamento severo. Levado ao limite. Cara, meu filho tá meio mole, né? Vamos ser gentil com ele. Vamos lá, filho. Por favor, ajuda papai. Ajuda papai, filho. Por favor. Vamos ver se a gente já pode... A gente não pode atacar aqui. Olha essa merda. Não tem como atacar aqui. Quem foi que eu pôr de nível aqui? Aê, foi esse cara aqui. Jarretada. Fúria vinculante. Esse cara vai ser duelista, mano. Esse cara vai ser duelista. Vai ser o que eu vou querer fazer com ele. Ou, na real... Vamos pegar pra esse lado aqui primeiro. Os talentos. E depois eu pego o melhor talento de todos. Eu não vou conseguir atacar nesse turno, porque o jogo me trolou. É foda. As terras na man, elas são assim mesmo. Deixa eu ver se eu posso diminuir a alíquota. Aê, diminui a alíquota. Já não vai ter revolta. Caramba, mano. Que jogo aqui, hein? Cacete. Eu não sei como a gente tá fazendo isso. Vamos mandar embora essas unidades aqui. Esse cara fica sozinho. Pronto. Vamos vir aqui na corte. Grande comandante. Eu vou aumentar um pouquinho a grana que eles recebem, né? Não, grande comandante eu não quero agora, não. Vamos vir aqui em grande excelência. Que aumenta a renda de indústria da facção. Puts. Novo salário. 450. Fudeu. Eu não vou poder fazer isso agora. Aí é complication, né, galera? Ah, o desse aumenta pra 350. Hum, esse aumenta pra 500. Quem tem título vai aumentar mais. Não, não vou fazer isso não. Vai dar, vai dar muita, vai dar, vai ficar muito caro. Bom, eu não posso passar a tocha agora. Em 194 eu passo a tocha. Eu já não vou mais ter como fazer outra coisa. Eu vou vencer mais uma batalha com o meu filho. Que vai ser a quinta. Aí eu vou passar a tocha pra ele. Quando a gente tiver solidificado o nosso império aqui nessa região. Vamos lá. Não. Chega de coalizão com você não, maluco. Olha só, nos atacaram. Derrota corajosa? Eu acho que não, mano. A gente dá uma surra nesses caras aqui. Vamos lá, galera. Aê, se embora, mano. Vamos vir pra frente aqui. A gente vai usar a milícia de cavalo. Milícia de sabre montada. Pra fazer aquilo que a gente faz melhor. Que é ir pra cima dos caras. No charge mesmo. Porque eles não tem lanceiro, acredito eu. Eles tem bodoqueiros. Eles tem coisas leves. Machadeiro, mas não tem lanceiro. Então a gente pode chargear os caras no charge mesmo. Chargear com cavalaria bonitinho. Que a gente não vai sofrer um dano muito severo, não. E eu tenho que ganhar um duelo, galera. Eu acredito que eu perco. Acho que dá pra ganhar essa mulher aqui. Não, ela é muito forte. Resistência projétil, resistência corpo a corpo. Acho que eu ganho, hein. Eu provavelmente... É foda, mano. 16 de dano, moral. O pai tá perto. Meu pai tá me vendo. O papai tá vendo. Então provavelmente eu consigo ganhar o duelo. Eu vi aqui. Ah, ele não. Esse aqui definitivamente não ganha o duelo. 3 de poder só. Ela ganha de mim. Será que o filho ganha? Será que eu ganho com essa vida? Mano, ah... É maluquice. Vamos lá, vamos duelar com ela. Eu vou perder. Eu vou perder, galera. Tá errado. Eu não devia estar tentando duelar aqui. Talvez eu até ganhe o duelo e tudo. Mas é loucura, galera. Vamos utilizar aqui a passiva do velho. Sabedoria do rio pra bufar aqui. O velho é forte, hein. Olha, eu tô ganhando o duelo. Pensei que eu fosse perder. Então esse vai ser o terceiro duelo que a gente ganha com o personagem. E vai ser... Vai ser o... O Ice Kill que a gente vai pegar com ele. A primeira... Uma das primeiras missões envolvendo o combate. Ali tá vindo mais um exército pra cima. Aquela é a guarnição dele. Eles não vão dar conta da gente. Vamos matar esses caras daqui. Esses caras não encherem o nosso saco. Beleza. Espadachim vem aqui pra trás. Espera o próximo charge inimigo. Acho que aqui acabou. Vamos voltar pra cá. O foda é o filho vencer a batalha ali. Que ele vai vencer, provavelmente. Ele venceu, boa. Matou a mulher. Matou a mulher. Soa estranho, né, galera? Matou a mulher. Matou a mulher. Porra, esses caras tão de sacanagem. Charge pelas costas. Vamos vir aqui. Charge aqui. Charge aqui também. Porra, Liu Zhang. Sai daqui, velho. Pega o cavalo. Sobe no cavalo, burro. Burro. Velho, sobe no cavalo. E vai embora. Ah, quase que eu me fudi. Ele recuou, mano. Ele acabou recuando. Desgraçado. Vamos atacar pelas costas aqui. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você, cavalaria. GG, mano. Vamos acabar com esse cara aqui. O Liu Zhang venceu o duelo. Que era a função dele. Liderou uma batalha, venceu o duelo. Eu acho que já tá bom. Já pode passar a tocha pro pai. Já podemos passar a tocha pro... Pro pai não, pro filho, né? Já chegou a hora, galera. Só que vamos pegar o máximo de inimigos possíveis aqui. Matar o máximo de oponentes aqui. E não, a gente tá ferrado. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá em formação ou não? Vou matar esses guerreiros aqui com o Liu Zhang. Esses caras vão atacar a gente no próximo turno, provavelmente. Ah, ele não consegue... Ele vai fugir. Lutar é... Ele tá vacilante, né? Ele tá inspirado pela passiva dele de inspirar. Que funciona nele mesmo. É a única coisa que tá fazendo ele lutar ainda. Uhum. Vamos finalizar. Aê! Perdeu, índio! Vai ser colonizado? Vai ter valores impostos a você de outros povos? Ah lá! General experiente. O trabalho para garantir que seu herdeiro seja preparado para o futuro não tem fim. E você trabalha incansavelmente para garantir que ele viva de acordo com suas ambições. Hoje você deu mais um passo na direção desse objetivo. Uma tarefa de aspiração foi concluída. Seu herdeiro terá muito a agradecer quando chegar a hora de assumir o seu lugar. Meu filho. Meu filho pôde nível... E se tornou um general experiente. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. Linha de visibilidade para a campanha. Para eu poder pegar Valuarte de Pedra. Que vai me ajudar para um Cacetildes. Quem é que tá administrando província? Esse aqui, né? Então você vai ter... Esse aqui que melhora o tempo de construção. Eu posso até botar mais um administrador agora, né? Vou colocar um administrador aqui. Vou colocar você. Vai lá. Pronto. Agora tem mais um. Cadê seu ajudante? Pronto. Seu ajudante tá aqui. Esse aqui é o pôr de nível. Nobre da corte. Pega a paciência. Pronto. Fica aí quietinho. Esses caras aqui não tem como fazer nada. Eles vão invadir aqui e já era. Vai ser deles aqui essa serraria. Eu não vou conseguir impedir, não. Deixa eu ver se eu consigo tomar isso nesse turno ainda. Acho que eu consigo, hein, galera. É nosso. Vitória incontestável. Ou será que eu... Deixa eu ver uma parada aqui, galera. Eu duelei? Faça subir de nível, liderar. Vença três duelos com o herdeiro. Bom, é o seguinte, galera. Eu acho que eu vou precisar fazer mais uma batalha. Eu vou... O herdeiro não vai ganhar duelo, né? Deixa eu ver a vida dos caras que estão aqui. Esse cara tá muito na merda. Esse cara tá tipo muito na merda. Mas ele é mais forte que eu. Eu vou perder. Eu acho que eu perco pra ele um duelo. Eu não perco? Eu tô... Eu tô na dúvida. Machado de pedra. Ele... Ele tem evasão. Ele parece ser mais forte do que eu. Ele tem pouco poder corpo a corpo. Quanto que eu tenho? Olha. Putz, eu... Eu tenho parente próximo dando corpo a... Cara, vamos lutar, galera. Vamos lutar essa batalha pra poder duelar com ele? Deixa eu ver aqui como é que é o mapa. Vamos lá. Rendição? Não? Tá bom. Vamos lá. Vamos iniciar a batalha. Eu quero vencer mais um duelo com o meu herdeiro. Aê, vambora. Vamos lá. Flecha de fogo. Vamos mirar nas torres. Aquele cara lá. Eu vou duelar com ele. Eu acho que eu ganho dele. Eu ganho dele, mano. A força dele é irrisória comparada a minha. Eu ganho dele. Queima logo, droga. Tá queimando. 90%, 100% queimou. Vamos queimar a outra construção que tá aqui. Continuar metendo flechada de fogo lá. Eu não quero tomar flechada e morrer, cara. É um problema, né? Tira o combate aqui. Mira na torre. Desse jeito a gente queima tudo mais rápido. Vamos pra cima. Que a gente precisa duelar. Se a gente não for pra cima rápido. Pra duelar, ele não vai aceitar. Ah, ele não quer duelar, mano. Filha da puta. Por que você não quer duelar, doido? Isso não é legal, mano. Eu pensei que eu fosse conseguir duelar com ele. E conseguir a minha... Minha missão, galera. Desgraça. Vamos pra cima desses caras aqui. Vamos pra cima desses caras aqui. Queima a outra torre aqui. Vamos pra cima. Vai pra cima aqui. Vai pra cima aqui também. Ninguém quer duelar comigo, cara. Ah, meu Deus do céu. Ninguém quer duelar comigo. Vamos vim pra cá. O Tuan tá lá em cima. Beleza, foi rápida essa batalha aqui. Vamos lá. Vamos pra cima. Já que ninguém quer duelar, né? Eu vou ter que ir até eles. Esse aqui debandando. Beleza, GG. Eu pensei que ele fosse aceitar duelar com a gente. Mas não. Ele se acovardou e não aceitou o duelo. Os caras só duelam quando eles estão... Quando eles estão com vantagem. Essas tribos na mão, né? Tudo covarde. Vamos derrubar o maluco do cavalo. Talvez a gente consiga um bônus aqui. Vai lá. Tu vai cair, doido. Tu vai cair. Caiu. Pronto. Encerrar a batalha. Aê. Vamos espoliar e ocupar. Como sempre. Destruímos os Tuan. Bom. Nós conseguimos manter... Asegurar aqui o nosso poder. Nessa região aqui. Nós ainda vamos ter problema. Com esses aqui. Com essas tribos de Jiang. Não sei o que. Será que eu consigo fazer paz? Será? Vamos lá. Eles querem um dinheirinho? Tá bom. Tá bom. Paz. Paz com a tribo de Jiang. Não sei o que. Desse jeito a gente não perde o nosso território aqui. Ele fica pra gente. Eu queria duelar com o meu filho. Não vou conseguir. No próximo vídeo a gente vai estar tentando completar esse último progresso de quest aqui. De duelo. E a gente vai conseguir passar a tocha pra ele, galera. Obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. E... Fui! Fui! Fui!